Olá pessoal, tudo bem? Se o seu celular, você vê que ele está ligado, faz barulho e mesmo assim fica com a tela escura, escurecida Dá pra ver aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, mas esse aparelho, ele está acendendo a tela, só que fica escura E faz barulho a hora que toca Se o seu também está assim, existem algumas possibilidades pra isso Primeiro é que ele tenha travado o sistema e a tela não está acendendo Se o seu celular for da Samsung, você precisa segurar o botão de ligar e diminuir o volume por 20 segundos, ele vai reiniciar Se ele reiniciar e aparecer a imagem normal, é porque o problema era esse Se for da Motorola, aperta o botão de ligar por 20 segundos, ele vai reiniciar e se o problema for esse, vai resolver Outra possibilidade é que a tela tenha soltado Em alguns casos, abre aqui por trás uma tampinha e dá pra encaixar de volta Em outros modelos, só abrindo, aí só levando na assistência técnica E no terceiro caso, que é no caso desse aqui, o problema é na tela A tela dele estragou, pode ter sido uma queda, pode ter sido que molhou Aí você precisa levar em uma assistência técnica também Pra que eles façam o teste Pra saber se o problema é na tela mesmo Se for na tela, é só substituir que o problema será resolvido Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like aqui embaixo Inscreva-se no nosso canal se não for inscrito Pra mais vídeos assim Nós vamos ficando por aqui e até a próxima